O presidente recebe bem organizado, pode ter certeza disso. Eu trabalhei aqui durante esses dois anos com muita transparência, e plantei uma cumulabilidade que funciona normalmente, e hoje o tribunal vai ser entregue para o desembarro do Márcio, bem organizado. Presidente, quais são as suas novas missões agora no Tribunal de Justiça? Eu volto para a comba criminal, de onde eu vim anteriormente, e seguir algumas outras missões que o desembarro do Márcio quiser distribuir para que eu possa contribuir.